Música Os alunos dessa turma tem todos o mesmo objetivo, uma oportunidade no mercado de trabalho. Para conquistar o emprego, eles apostam no curso profissionalizante de assistente administrativo oferecido pelo Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC. Quando eu procurei o núcleo, eu ia fazer um outro tipo de curso e pelo leque que fez o curso eu optei pelo assistente administrativo. Estou achando super ótimo, isso aqui é muito bom. Eu não pensei que eu ia me surpreender como eu me surpreendi aqui dentro. Através de atividades teóricas e práticas dinâmicas de grupo, os alunos desenvolvem o potencial, ganhando assim mais qualificação. A preparação dura 14 meses. É um curso que tem um leque muito grande aonde você trabalhar, é um curso completo, tá? É um curso que vai te qualificar na área tecnológica, na área pessoal e na área de administração. Então é um curso muito procurado por causa disso. Quem está aqui acredita em resultados positivos para o futuro profissional. Eu me espero me dar super bem lá na frente. Com essa preparação que estou tendo aqui, eu tenho para mim que vai me dar super bem mesmo. Legenda Adriana Zanotto